Música 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 Almoço de terça-feira Dois ovos inteiros E uma gema E peguei duas colheres de arroz com vegetais Um monte de vegetais aqui De tarde eu só tomei chimarrão E agora a noite eu fiz pra janta Uma crepioca Aquela receita que eu faço sempre Uma colher de tapioca, dois ovos, um pouquinho de sal Aí aqui no meio eu coloquei Uma fatia de presunto e uma fatia de queijo E é isso Hoje ainda é terça-feira Nós lutamos a academia agora Agora é meia-noite e vinte e cinco Vou comer um pouquinho de arroz com vegetais O que que tem aqui dentro? Tem cebola, tem alho Tem tomate Cenoura, milho, vagem Cogumelo, pimentão E abobrinha Isso Quarta-feira Café da manhã vai ser uma banana E gelatina E gelatina de uva Almoço vai ser Estrogonofe de frango Aqui tem três colheres de arroz E um pouquinho de batata frita Lanche da tarde Uma crepioca Com uma colher de tapioca E um ovo E cafezinho preto Com adoçante Antes da academia Eu fiz um vídeo Mostrei uma banana pra vocês Eu comi metade da banana E agora Isso Ju comeu outra metade E agora Eu vou comer um pouquinho Do estrogonofe de meio-dia Quinta-feira Dia 4 de abril Café da manhã Serão duas claras de ovo Almoço de hoje Prato feito Aqui tem carne de gado E aqui carne de frango Então eu vou comer esses Ah gente Tô bem feliz hoje Essa blusa aqui Ela me servia Mas ficava assim Sabe quando tu colocou A vá com uma roupa? Então ela ficava Super apertada E agora Ela tá ó Tá bem soltinha Ó Agora já dá pra usar Normal E essa calça Era uma das calças Que não me serviam De jeito nenhum E ela serviu Tá bem apertada Mas serviu Gente Me contem aí Nos comentários Se vocês são assim também Eu Tô de TPM Aí uns 3, 4 dias antes Parece que abre Um buraco negro No meu estômago E assim Eu quero comer O tempo inteiro Eu quero comer O reboco Dessa parede aqui Se me deixarem Eu tenho muita 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 Fome Principalmente A vontade De doce Eu só comeria doce Doce o dia inteiro Doce infinitamente Tô bem faceira Gente Na última aula De funcional Nós conversamos Lá com o dono Nós e as meninas O grupinho De funcional Pra montar Uma cesta De páscoa E fazer Um projeto Aí nós montamos O projeto De quem perder Mais peso E mais medidas Ganha essa cesta De páscoa Só que não vai ser Uma cesta De páscoa De doce E tal Vai ser Ou com produtos Fitness Ou vai ser Um mês de academia Ele ainda tá decidindo Aí hoje Hoje é quinta Hoje tem funcional Aí marcaram Vamos fazer Nossas medidas Tirar todas as medidas E nós vamos nos pesar Daí quem perder Mais peso Desse projeto Vai ganhar a cesta Eu tô bem feliz Porque eu não posso Negar que eu sou Bem competitiva Então Eu vou me esforçar Bem mais Eu sei Eu vou seguir Bem direitinho Minha dieta E exercícios E todo dia Na academia Pra conseguir Ganhar essa cesta Look de academia De quinta-feira Hoje tô com uma calça Bem colorida Nossa leg Dez reais Vocês acreditam? Dez reais Essa leg Eu adorei Dá uma corzinha Pro look Essa semana A gente só não foi Na academia Segunda O resto dos dias A gente tá indo Voltamos agora Da academia Por isso Essa minha cara De tarde Eu e o Gil Dividimos Um saco de pipoca Daqueles de micro-ondas Pipoca de manteiga E eu comi Uma banana De tarde Aí a janta Foi meio Desse cachorro-quente Que ele só vem A salsicha Assim ó É a salsicha Enrolada no bacon Aqui tá o bacon ó Daí eu comi metade E ele vai comer metade Daí lá na academia Que antes Eu tava falando Pra vocês A gente chegou E mediu A circunferência Da barriga Nesses culotes Assim Que a gente sempre Tem mais gordura Pelo menos eu Tenho mais gordura ali Aí eu não lembro Bem quanto que deu Se foi 220 222 Ou 122 Eu não lembro Mais direito Aí peso Deu 2 quilos A mais Pra todo mundo Então meu peso Deu 86 Aí nós ficamos Como meta Em 3 meses Então no final De junho A gente vai Fazer isso de novo Vai se pesar Vai medir A circunferência Da pança E aí quem tiver Perdido mais peso Vai ganhar o prêmio Da academia Bom dia gente Sexta-feira Meu café da manhã Vai ser dois ovos E eu coloquei aqui Uma colher de Psyllium Acho que é psyllium É uma fibra Pra ajudar O funcionamento Do intestino O almoço de hoje Vai ser um pedaço De peixe E algumas batatas Gente Hoje é a tarde Eu comi inteiro Esse negócio de pipoca Eu sozinha Comi um inteiro Precisava fazer isso? É claro que não Mas o que aconteceu? Eu tô muito nervosa Por causa de uma prova Que eu tenho hoje Aí onde é que eu desconto Meu nervosismo Na comida Comi inteiro E olha aí Quase ia esquecendo Pra compensar Fiz dois ovos cozidos Aqui sobrou só um pedacinho Pra mostrar pra vocês E vou comer de janta Dois ovos cozidos E aí Hoje é segunda-feira De manhã eu comi uma banana De meio-dia eu comi uma maçã E agora eu vou jantar Duas colheres de arroz Com vegetais Uma colher de feijão Aqui tem uma polenta com queijo E só enrolei assim Em formato de... Eu tentei fazer umas bolinhas Mas não deu certo E coloquei espinafre Na carne moída Isso Hoje é terça-feira De 10 de abril Não tomei café da manhã E meu almoço vai ser Duas colheres de arroz branco E carne moída Com espinafre Só enroladinho assim E assado na refé Janta de hoje Fiz uma crepioca Com uma colher de tapioca Um ovo Um pouquinho de sal E coloquei de recheio Frango Desfiado E cenouro Fizônia AindaEN Transcrição e Legendas Pedro Negri